Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando, tomando todas as medidas possíveis para que logo termine essa pandemia e possamos voltar para a nossa sala de aula, nossa quadra, fazer nossas aulas práticas aí no colégio. Pessoal, relembrando, entra lá no link do Crest 1, no primeiro link lá na atividade, resolva a questão que está lá, automaticamente sua chamada, sua presença já será computada. Então não esqueça, não deixe acumular, logo depois da aula entra lá, faça com atenção, faça com carinho para que no final do trimestre você não tenha surpresa com faltas lá. Ok turminha? Vamos para hoje então? Vamos relembrar o que nós vimos na última aula? Então nós falamos sobre os benefícios na aula da ginástica circense. Lembra que a gente falou lá sobre um benefício estar ligado a várias práticas? Até mesmo práticas que a gente já viu lá da dança criativa, das lutas, dos jogos. Então a gente já viu benefícios na ginástica circense que estavam presentes em outras modalidades, em outros conteúdos. Nós falamos em específico sobre os benefícios físicos, os benefícios sociais, emocionais e psicológicos. Esses três últimos, os sociais, emocionais e psicológicos, eu falei que são tão importantes quanto os benefícios físicos. Os benefícios físicos são aqueles que a gente vê, corporal, flexibilidade, força, tônus muscular, são os benefícios corporais que a gente conseguia ver. Mas os benefícios que a gente não vê, que são os sociais, a inclusão, alegria, bem-estar, curado de vida, são tão importantes quanto os outros benefícios. Então a gente precisa entender a importância de cada benefício em cada prática. E separar, ah, tal prática tem tais benefícios, outra prática tem outros benefícios, fizemos exercícios, quizzes sobre isso. Tenho certeza que ficou gravado na sua mente e no seu caderno. Ok, pessoal? Hoje vamos ver os jogos circenses. Ah, hoje é uma atividade legal. Malabarísticos e funambulescos. E também os fantoches. Então vamos conversar sobre esses tipos de jogos circenses, quais podemos fazer em casa, quais podemos fazer na escola, qual já fizemos na prática aí no colégio, na escola, né? Às vezes em casa a gente já fez algum tipo de jogo, assim, que é baseado nos jogos circenses. Então vocês vão começar a se achar dentro das práticas que podemos fazer da ginástica circenses, mesmo longe da escola. O que são? O que são esses jogos circenses? São atividades práticas para aprendizado das habilidades e técnicas circenses que ocorrem a partir de jogos a serem realizados em grupos. Então eles são práticas que são voltadas às habilidades e às práticas circenses. Então eu vou fazer um jogo com o intuito de levar você a um equilíbrio, numa fita, a um nível de coordenação motor elevado para fazer um malabares, a um equilíbrio de prato. Então nós como professores sempre vamos ter esse papel de mediar essa aprendizagem para vocês. Então a gente vai montar uma prática, vai montar um conteúdo, uma aula, que leve ao mesmo, no lúdico ali, mesmo às vezes sem você perceber, a gente leve esse aprendizado para você. A ginástica circenses são complexas, são muitos conteúdos, são muitas práticas, muitas atividades que podemos fazer dentro desse mundo da ginástica circense. Então toda prática que a gente faz que tenha algo voltado para uma coordenação, para um jogo que você está aprendendo, para uma prática circense, é muito válido e com certeza nós já fizemos no colégio com o seu professor. Um tipo de prática circense, esse tipo de prática é desde os iniciantes, desde o pequenininho, ele começa a ter essas práticas, mesmo no lúdico já é uma prática circense, é o equilíbrio, ele está até ali com o guarda-chuvinho, como se fosse uma corda-bamba. Então esse tipo de prática é comum na escola. Nos jogos circenses, a acrobacia, o malabarismo, o trapézio, o palhaço, o contorcionismo, a mágica e as diversas expressões corporais são vivenciadas. Então, tudo isso ainda tem mais coisas que a gente consegue vivenciar na prática de ginástica circense. O bacana é que você faz uma prática, às vezes, sem estar percebendo que está tendo benefício, sem perceber que está tendo uma vivência daquela prática na sua atividade. Então, a ginástica circense leva a gente a fazer isso. Então, ali você está fazendo uma atividade de equilíbrio, uma atividade de coordenação motora, e você está tendo uma alegria sem perceber, você está tendo uma qualidade de vida, um bem-estar, uma socialização sem estar percebendo que está fazendo aquela prática. Então, vários objetivos aí vão estar inseridos nos jogos circenses. Vamos começar com a nossa atividade de hoje. Vamos pensar um pouquinho, pensa um pouquinho em que objetivos e benefícios desses jogos circenses podem levar aos seus praticantes. Pense em dois e relata em seu caderno. Então, você vai pensar quais os objetivos, em que objetivos e benefícios os jogos circenses podem trazer para eu, para você que estiver praticando os jogos circenses. Então, pensa, faça no caderno bonitinho, pula algumas linhas aí para não ficar embolado o teu conteúdo que você já fez nas outras aulas, relata no caderno, usa a tua imaginação, tenta usar exclusivamente agora a tua imaginação com o que a gente já conversou sobre ginástica circense, relata no seu caderno, e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa aula. Tchau. 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 Ok, pessoal, conseguiram relatar pelo menos duas atividades e os benefícios no seu caderno? Então, jogos circenses, é diferente lá dos benefícios geral que a gente já relatou na outra aula. Então, use os jogos circenses para que consiga responder bem legal essa atividade. Esses jogos têm o objetivo de despertar a motivação na prática da atividade circense. Então, quando você pratica um jogo circense, ele está voltado para que você entre nesse mundo do circo, você desperte a sua vontade de aprender, de conhecer mais as práticas circenses do circo. Autonomia, confiança, prazer e sociabilização. Então, sempre quando tem um jogo circense relacionado a esse tipo de benefício. Então, se você colocou lá na atividade algum deles, autonomia, confiança, prazer, socialização, está ótimo. Se você não colocou, mas pode ser uma resposta correta, também está bom. Deixa no seu caderno que a gente vai conversar porque pode estar certo essa resposta. Se você achou que fez algo errado, não tem problema. Deixa no seu caderno, anota algumas dessas, algum desses objetivos que tem no Jogos Circenses, e vamos entender por que você errou essa tua questão. Se você não tiver paciência pra esperar a gente voltar às aulas, conversa com o seu professor no Crescum aí, que ele vai te auxiliar e, com certeza, ele vai ter resposta que você está procurando. Através do Jogos Circenses, os corpos brincam e expressam sentimentos, como medo, vergonha, alegria, satisfação e coragem, com a produção do prazer em um ambiente lúdico. Então, os corpos, o que é os corpos? Os corpos é a gente, eu, você, fazendo essa prática. Então, você vai estar expressando lá, alegria, o medo, vergonha. Ah, eu tenho vergonha de errar, eu tenho vergonha de fazer uma prática, eu tenho medo de fazer uma atividade em grupo, eu tenho vergonha do fulano, eu tenho vergonha de um amigo. Então, nessas práticas, vocês vão estar confrontando esses medos e essas angústias que você tem. Você vai começar a fazer, vai começar a se soltar, vai começar a entender a alegria, vai começar a entender um bem-estar no momento da atividade. Isso é totalmente através do Jogos Circenses. Primeiro quiz. Sobre os Jogos Circenses, assinale a alternativa correta. Pensa lá. Alternativa A, possibilitam apenas benefícios corporais? Será que é só os benefícios corporais que os Jogos Circenses trazem para a gente? Alternativa B, além dos benefícios corporais, eles trabalham a criatividade, autonomia, confiança, entre outros? Então, junta a aula passada com essa aula e pensa nessa questão. Alternativa C, os benefícios que temos nos Jogos Circenses são de pouca importância? Então, os benefícios que eu tenho não valem muita coisa, vou fazer uma prática, mas não com o intuito de ganhar algum benefício. Será que é isso? Ou alternativa D, é impossível trabalhar as expressões corporais nos Jogos Circenses? Será que eu não consigo trabalhar expressões corporais aí nesses jogos, no malabarismo, no palhaço? Será que não tem expressão corporal? Pensa na alternativa correta, tenho certeza que vai ser fácil para você e eu já volto com a alternativa certa para você. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, turma. Conseguiram relatar no seu caderno, alguns pensamentos, algumas ideias de como a gente pode confeccionar em casa esses materiais que a gente já viu algum deles então se você ainda não pensou é bom você ir pensando para as próximas aulas e aí não ficar perdido vamos falar um pouquinho dos jogos funambolescos são baseados no equilíbrio corporal sobre objetos diversos tais como arame, bolas rola-rola, monociclo perna de pau e vários outros materiais que a gente pode usar nessa questão do equilíbrio caracterizando a ação dos funambulistas de circo então o que é funambulistas? funambulistas são as pessoas que se equilibram na bola, aquela bola enorme ele está equilibrado ou num rolo que parece uma manilha vai para frente, vai para trás e isso é o papel é o número dos funambulistas no circo vou mostrar alguns para vocês só para vocês entenderem às vezes o nome nossa que nome estranho diferente mas você vai ver que é bem simples monociclo é uma questão de equilíbrio então ele vai se equilibrar naquela bicicletinha só com o aro o rola-rola na lata normalmente eles fazem vários tipos de equilíbrio com vários tamanhos lembra lá dos objetivos? pensa na força que essa mulher está usando nos braços então o objetivo do rola-rola é a força é um benefício que ela tem com essa prática e o arame a gente já falou lá também então lembra da força das meninas que estavam numa perna só? pensa ela está presa pelos braços a outra aqui está sentada no bambolê mas todas suspensas então força, coordenação motora muito presente nesse tipo de prática monociclo, coordenação motora também força, atenção bem esse monociclo é bem legal essa prática e também temos os fantoches ou marionetes então quem nunca assistiu uma peça de fantoche na escola ou de marionetes é muito divertido um fantoche é um boneco que se articula através de fios cordéis ou de outro procedimento então cordéis é esse aqui é um palitinho ali que você mexe as marionetes ali tem outro tipo de fantoche também que eu vou falar para vocês mas a imagem que nós temos é essa daí então ele é um um bonequinho ali que você pode estar atrás de uma cortina atrás de um pano na mão nos dedos vários tipos e também ele é uma atividade circense então pensa assim quantas atividades nós temos no mundo do circo nossa inúmeras inúmeras e a gente pode passar dias e dias conversando sobre essas atividades como que ele pode ser fabricado ele pode ser fabricado em tecido trapos roupas aí que você não tem mais você vai recortando os retalhos e vai fazendo para eles ficarem coloridos madeira ou qualquer outro material e permite representar obras de teatro geralmente dirigidas ao público infantil então normalmente eles vão parecer que eles vão fazer uma apresentação num teatro porque eles vão estar sempre num palco atrás de alguma coisa assim parece que é sempre uma peça então eles sempre vão estar nesse estilo assim de apresentação e ele é dirigido mais ao público infantil mas o adulto ele também se interessa por esse tipo de apresentação ele se diverte assistindo ele volta lá o pensamento dele na infância ele entra na história ele sorri ele fica alegre ele se entristece com a história dependendo do tema ali da história então é dirigido para as crianças sim mas o adulto eles também tem essa esse benefício de ter essa alegria junto com as crianças aí nesse tipo de atividade de circense ali dois tipos de fantoche que ficam atrás aqui tem uma base que eles a pessoa se esconde ali para fazer o manuseio dos bonecos ali e esse é um tipo de boneco que é colocado na mão então coloca na mão fica embaixo de uma base ele consegue mexer e ele imita a voz do personagem ali do fantoche sobre isso sobre jogos de malabares assinarem a alternativa correta só podem ser realizados por profissionais então jogos de malabares então aqueles qual que é os jogos de malabares é os bonequinhos qual que é pensa primeiro você tem que pensar qual que são os jogos de malabares alternativa só pode ser realizado por profissionais será que é só profissionais eu não posso fazer ou você na sua casa alternativa B utiliza-se objetos como pratos swings bolas cravas diablos e aros será que tudo isso entra nos jogos de malabares não era só as bolinhas alternativa C prática para aprender especificamente as técnicas de equilíbrio então somente os malabares ela é específica para aprender essas técnicas alternativa D não utiliza qualquer objeto não pode ser um objeto que você tem em casa ou objeto que você fez ele precisa ser o objeto profissional para a prática dos malabares será que é isso? pensa na alternativa se você entendeu a aula prestou atenção e anotou os principais tópicos vai ser moleza para vocês vai ser muito fácil vocês vão fazer isso dando risada e eu já volto com a alternativa correta para vocês e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 dá um jeito de fazer com um saquinho, alguma coisa assim, ou meia calça, mas vai ser mais difícil de você acompanhar na próxima aula. Mas eu acredito que você consiga fazer num momento posterior, né? Um funil, normalmente a mãe tem em casa, na cozinha, usa funil no dia a dia da cozinha. Tesoura sem ponta, areia, arroz ou pãiço. O pãiço é o mais recomendado, por quê? Porque ele é uma sementinha que não tem ponta. Então, para a prática e para o material que a gente vai produzir, ele não vai ter perigo de rasgar. Você pode usar areia, se você conseguir peneirar areia, melhor ainda. Se não conseguir, tire as pedras maiores, aquelas mais pontudas, para não rasgar e não estragar o teu material. Ou o arroz. O arroz é o mais fácil, você vai ter em casa, só que ele tem as pontinhas. Então, pode ser que com a prática ali, fure o seu brinquedo, o seu material e faça uma sujeira na sua casa aí. Mas também é possível usar o arroz. O mais recomendado é o pãiço. Papel crepom, né? Pode usar várias cores aí. Seda colorida ou fita de cetim. Usa o que você tem em casa aí, se quiser fazer de tecido umas tiras, não tem problema, né? O importante é você ter assim, barbante, os fios aí, um comprido. Lixa, para você, vamos lixar as garrafas ali, tirar essa barba. Então, uma lixinha, né? Pede para um vizinho, pede para um amigo, pede para o pai trazer do serviço aí, o tio, o primo, qualquer um. Duas folhas de jornal de propaganda, pode ser jornal qualquer, não precisa comprar um jornal, né? Você tem aí na sua casa ou na venda pertinho da sua casa e você consegue esse tipo de material. Fita adesiva, durex ou fita crepe, qualquer tipo de fita adesiva. E duas varetas de 25 centímetros. 25 centímetros é a base, mas pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Ela não pode ser muito curtinha, né? Senão você não vai conseguir segurar. Mas nós vamos fazer o diabo com essas varetas aí. Então, as varetas e o barbante vão ser muito importantes para um tipo de produção de material. Separa, né? Espero que você tenha notado aí todas essas varitinhas, esses materiais. Principalmente as varetas ali, anotado no caderno. Ou se você não anotou, tire foto, que a próxima aula vai ser muito divertida e vai ser muito bacana. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido os jogos circenses e tenham entendido os benefícios e objetivos de cada um. A diferenciação, a mesma coisa. Espero que tenha ficado gravado na sua cabeça aí com os quizzes e atividades que fizemos. Ok, pessoal? Até a próxima. Espero que vocês fiquem bem. Tamo junto e até mais. Tchau. 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 Tchau.